Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite e rapaziada, acabou de ser liberado os últimos desafios aí do Festival de Experiência então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês só que tipo assim, os 5 primeiros desafios, os 4 primeiros na verdade são muito simples tá, então não tem muito o que falar sobre eles o primeiro é para você causar dano com um rifle de assalto o segundo para você acertar oponentes utilizando a granada de dança ou a granada de onda de choque o terceiro desafio para você pescar itens dentro de um barco o segundo estágio para você pescar itens no barco e também no helicóptero e o terceiro estágio na mesma partida pescar itens dentro do barco, do helicóptero e também na caçamba de uma camanete e o quarto desafio é para você manter escudo e vida cheio durante 2 minutos depois 4 minutos e por último 8 minutos então agora sim eu vou falar dos outros desafios um pouco diferenciados que vocês podem ter alguma dificuldade em resolvê-los tá olhem só, um desafio é para você entregar um caminhão fora da área de Nova York até as indústrias Stark ou seja, a área de Nova York fica em todo aquele círculo, tá ligado? então você tem que pegar um caminhão fora desse círculo e levar até as indústrias Stark então como dá para ver na tela, eu estou marcando no mapa os dois caminhões que ficam mais perto ali das indústrias Stark fora desse círculo, tá ligado? e esses dois caminhões ficam perto de fendas o que é uma parada muito positiva também só que um detalhe, se você for visitar um desses caminhões na sua partida pode ser que eles estejam com travas nas rodas então depende da sua sorte também mas basicamente é só você visitar um desses dois locais que eu estou marcando na tela, que você encontra num caminhão é só você pegar o caminhão, entrar numa fenda que você cai ali em cima do círculo, vou dizer assim e você vai com o caminhão até as indústrias Stark que você completa o desafio sem dificuldade também, ok? outro desafio para você gerar força para as indústrias Stark utilizando as tirolesas ali na área de Nova York então como dá para ver na tela, essas são todas as tirolesas que ficam no círculo perto das indústrias Stark é só você utilizar três tirolesas que você completa bem de boas para você coletar ônibus e também trailers, tá ligado? no mapa, ou seja, picaretar, né? destruir ônibus e trailers vocês podem encontrar trailers, por exemplo, lá no Bosque Choroso nesse local, onde eu estou mostrando no vídeo de fundo e vocês podem encontrar ônibus aí espalhados pelo mapa todo um ônibus fica, por exemplo, lá no estacionamento de Vero Varejo como dá para ver aí no vídeo de fundo também para você liberar Slurpee na atmosfera para você fazer o desafio é só você visitar o Pântano Gloop que lá você encontra vários tanques de Slurpee aqueles tanques maiores e também os menores é só você quebrar, né? que você completa o desafio para você dançar antes aí do juízo final, tá ligado? que vai ser o evento aí final dessa temporada que vai acontecer na terça-feira que vem ou seja, é só você dançar um desafio, né? muito simples e o último desafio para você eliminar oponentes nas indústrias Stark na cidade da Cordilheira ou também no Bosque Choroso, ok? então é isso, mano se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e se por algum acaso você queira me apoiar na loja com certeza eu ia ficar muito grato com a sua ajuda também eu postei esse vídeo justamente por esses últimos desafios um pouco mais diferenciados que foram lançados agora na última semana aqui do Festival de Experiência os primeiros que eu não expliquei muito são bem simples então não tinha muito o que falar, tá ligado? então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui